Maracara, quem que é? Oi, mãe! E aí o Larran, acho que ele não mexe o braço não, né? Não é? Não, eu mesmo. Mas eu tô confessando, eu mexo muito. Mas aqui, esse aqui, ó. Eu fui assistir o do... Chegou? Chegou! Olha aí! Bingo! Já chega chegando, já chega chegando. A gente pode dar uma mão, pô. Pô, a gente tem uns pontos testados. Pelo amor de Deus. Testados e vacinados. Ó, essa água aí, higienizada, é sua, hein? Olha aí. E aí? Tudo bem? E aí, tio Paulo? Beleza? Aqui o nosso balancinho fica... Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, cara. Prazer. Prazer é meu, cara. Desde o nosso último papo, naquele evento ali que a gente fez. Estávamos nós e Eduardo Bueno. Lembra? Peninha. Peninha. Que a gente quer trazer também, porque é uma figura, né? Nossa. Ah, vocês têm que trazer. Não trouxeram ainda? Não, não. Ainda não. Muito mais interessante. Mas isso que você falou, tem uma questão, que é o seguinte, quem é fora de São Paulo complica um pouco de agenda. E o Peninha é de Porto Alegre. Ah, é verdade. Ele mora em Porto Alegre, né? Exatamente. Uhum. Ó, só antes da gente começar, hoje estamos recebendo aqui Edgar Piccoli no nosso novo programa aqui, que é o Embrulha Sem Roteiro. Então, pessoal, vocês que já estão acostumados a seguir a gente no Embrulha Pra Viagem, não esqueçam, no YouTube agora a gente tem o Embrulha Sem Roteiro. Aí tem o canal de cortes com os highlightzinhos aqui, os melhores momentos das nossas conversas vão estar lá, que é o cortes do Embrulha Sem Roteiro. E no Instagram a gente tá ainda no Embrulha Pra Viagem, é o mesmo Instagram. Arroba Embrulho Oficial. Arroba Embrulho Oficial. Isso. Twitter é o mesmo. Facebook é o mesmo. TikTok é o mesmo. TikTok é o mesmo? TikTok não é o mesmo, não. Tem o TikTok Embrulha Sem Roteiro também. Falta de perspectiva pra futuro é a mesma. É a mesma também. Continuamos. E não esquece de dar um like, que é muito importante pra gerar engajamento. Se inscreve. Ativa o sininho pra você sempre receber uma notificação da nossa... nossa nova conversa, nosso novo bate-papo. E hoje estamos aqui com o Edgar Piccoli. Vamos nessa. Nosso ícone. Sem roteiro. Sem roteiro. Quem me der, hein? Não, cara, mas a gente achou muito legal. Isso é pra situar as pessoas que ele falou quando a gente se encontrou. Porque a gente fez um trabalho junto, né? Sim. Uma empresa e teve uma divulgação desse trabalho online, uma pequena entrevista. E o Piccoli entrevistou meio a gente. Sim, sim. Ele foi mediador ali, né? Começa de cerimônia. Tinha a Marina von Zubin, que é cientista, neurocientista. Exato. Vocês, o Peninha. Foi bem legal aquilo, né? Eu acho que tem uma migração de um approach com a comunicação pra esse... É uma vertente também interessante do mercado, né? E, pô, surgiu no meio da pandemia, né? Foi uma coisa que já veio dentro de uma adaptação toda. De se encontrar com cuidados de asepsia, uso da máscara, teste antes de entrar no estúdio e tal. Ainda bem, né? Que a gente pôde manter, de certa forma, um pouco o trampo durante esse período ruim, né? Exato. Como foi pra você isso até? Porque assim, a gente tem... Você tem um outro braço de trabalho, né? A gente, por ser ator, a gente tá conversando muito com atores no podcast. Claro que a gente tá variando, mas assim, ainda é o começo do programa e a gente tá trazendo as pessoas muito próximas da nossa realidade de trabalho. Sim. E que a gente conversou com a Bruna Mascarenhas, que é uma protagonista do Sintonia. E que é isso. Ela tá num lugar de entendimento da internet de outra maneira. E você já vem de uma história de apresentador e... Sim. Mil histórias. Como que você se inseriu na... Cara, pra mim, assim, claro que teve uma diminuição brusca, né? Da demanda de trabalho, assim. Eu trabalho com locução publicitária, trabalho com narração e... E isso, com a pandemia, caiu muito, né? O investimento nesse setor, né? Mas não deixei de fazer. Diminuiu, mas não deixei de fazer. O fato de ter um estúdio em casa também facilitou, porque... Eu não precisava sair, eu entregava as peças, as locuções à distância. Isso não teve problema nenhum. E, assim, uma coisa que me ajudou também muito... É que um pouquinho depois que chegou a pandemia, eu fechei dois contratos de trabalho muito interessantes. Que um deles eu faço do meu estúdio, eu gravo do meu estúdio. Que é um podcast que é um dos trabalhos mais legais que eu já fiz, assim, em termos de... De narração, de locução. Que é o Trago Boas Notícias. É um podcast diário. Só de boas notícias. Ai, que legal. Quando me convidaram pra fazer, eu falei assim, mas espera aí. Vão ter boas notícias, assim? Pra gente falar todo dia delas, né? E pra minha surpresa, tem episódio que a gente tem duas notícias, três notícias. São episódios de aproximadamente oito, dez minutos. Mais a diário. E, cara, tem. Tem gente bacana fazendo coisa boa no Brasil, no mundo. Sempre tem, cara. Pra minha surpresa, ainda bem. Porque eu até duvidava quando me convidaram. Falei, será que a gente vai ter o que falar? E é como... Ontem eu fui ver uma leitura dramática. Vocês que são atores? No Consulado da Itália. Uma leitura dramática da Divina Comédia, de Dante. Verdade. E eu conversando com algumas pessoas lá e falando desse meu trabalho, com a paixão que eu tô pelo Trago Boas Notícias, eu falei assim, eu literalmente saí do inferno e fui pro faraíso. Porque, cara, é uma coisa muito legal. Eu faço da minha casa, eu gravo no meu estúdio, eu já mando pra eles com uma edição já da fala, eles depois recebem o material, fazem o sound effects, fazem o desenho de áudio. Então, tem sido um prazer enorme trabalhar com uma equipe que eu nem vi ainda, não conheço pessoalmente. Isso é uma coisa também da pandemia. Nossa, é um novo modelo de trabalho. Isso é um privilégio. Como eu queria no Embrúria. Isso é um privilegiado. Cara, mas no meu caso eu lamento, porque são pessoas tão legais, cara. São pessoas tão cuidadosas, tão sensíveis, tão interessantes, que entraram na minha vida, ainda que de forma distante e digital, porque eu não vi ainda esse povo pessoalmente. Eu sinto falta disso, mas é uma equipe incrível. E também tô como mediador numa empresa de cursos digitais, que também aí, mais uma vez, exige da minha experiência como comunicador, porque eu faço a mediação pra vocês terem uma ideia com gente da área jurídica, com gente da gastronomia, com gente do desenvolvimento pessoal. Mas como que funciona? O que exatamente com você? É a curseria, é uma empresa que tem cursos digitais. Então, tem gente de todo tipo lá. Cara, tem Galvão Bueno, tem Alex Atala, tem o Fogaça, tem o CEO do Porta dos Fundos, que eu vou fazer com ele a entrevista amanhã. Tem um monte de gente, tem gente de moda. E cada hora é um assunto, cara. Então, você tem que usar da comunicação e entrar com alguma legitimidade naquele assunto, naquele tema, né? E isso é o que eu mais gosto de fazer, eu acho. Que o meu trabalho, que ficou exposto na mídia, pelo qual eu sou conhecido e tal, ele vem muito em função da minha paixão pela comunicação em si. Sim. Você começou, né? Porque assim, ele tem uma semelhança com o Embrulha, o começo da carreira do Edgar. Se eu tô mentindo, você me fala. Não, não, não. Você não tinha talento? Sempre. A gente começou muito... Eu falo que tudo que você vê hoje no Embrulha começou na casa, no quintal de cada um. Os nossos roteiros, é tudo muito artesanal. O nosso começo muito era... Então, até hoje, né? Então, a gente produz, a gente atua, a gente faz roteiro, a gente faz não sei o que, não sei o que. E é tudo assim. O teste é em casa, você faz, você... Enfim, tenta tudo e vai. É um trabalho artesanal. E você começou na sua casa ouvindo locução de FM e daí você ficava fazendo os locutores, fazendo o ponto do intervalo. Era tudo fofo. Cara, é... Foi um momento... Cara, você tá lembrando aí desse início? Porra, era moleque, tinha... Sei lá... Quinze anos. E na minha casa, eu tinha aqueles três em um, né? E... Sempre gostei. Sempre gostei. Então, eu ouvia o locutor falando, né? Eu tinha lá os vinis do meu irmão mais velho, dos meus tios mais jovens e tal, que eu... Quando eu queria ouvir música, eu ia até lá e ouvia a música. Quando eu ligava o rádio, eu me interessava muito pelo locutor, pela maneira dele narrar, pela maneira dele falar. De ler uma notícia, de fazer a apresentação de uma música e tal. E isso me cativava muito. Eu, por não pegar lá as rádios de São Paulo, eu fazia essas gambiarras, aquela velho truque da antena de palha de aço, né? Que você junta ali e melhora a captação. E eu ouvia muito as rádios daqui. E aí, eu sacava uma diferença, né? Porque Campinas, a minha cidade, é uma cidade grande, mas é uma cidade ainda... Ainda mais naquela época, uma cidade provinciana, interiorana mesmo, né? E eu já tava de olho nos melhores, os que eu considerava os melhores, né? Então, eu ouvia esses caras pra sacar a dinâmica que eles falavam, a maneira como eles conduziam o programa. Era muito interessante, cara. Foi um período de aprendizado muito grande. E aí, pra treinar, eu ligava o rádio, aí sim, colocava ou pela FM mesmo, ou colocava um disco e gravava o som ambiente. Como se tivesse um toca-discos aqui, eu colocasse, saia o áudio da música nas caixas e eu começava a falar junto. E aí, eu pegava aquele gravador, lembra daquele gravador que era um tijolo, assim, um cassete? Sim, sim. Eu gravava ali o som ambiente comigo falando em cima da música. Ia modulando, deixava a música mais baixa, falava mais perto, falava mais... Aí eu ia regulando isso e aí eu ouvia o resultado. Então, aí eu escrevia as notícias, eu escrevia os textos, eu escrevia sobre as informações das bandas que eu ia apresentar. E assim foi meu treino. Até ser brincando na rua lá, no interior, muito na rua e tal. Um do meu grupo de amigos ali entrou um cara novo na turma, um cara que tinha chegado recentemente na turma. e que era filho do diretor da Rede Bandeirantes lá em Campinas. E aí eu falei pra ele dessa minha paixão, né? Falei o que eu queria fazer e ele falou assim, pô cara, você tem que fazer isso aí pra valer, cara. Você não quer trabalhar, cobrir as férias de um operador que vai sair lá? Você entra lá, você fica na mesa, você aprende a mexer na mesa. Cara, porra, foi o sonho, né? Eu fui. E, porra, eu aprendi muito rapidamente. Eu era o operador de áudio, tinha o aquário e o locutor do outro lado. E assim foi. Passaram-se uns três anos, mais ou menos. A rádio ia passar o sistema de entretenimento, né? Do entertainer americano, do DJ que opera e fala, né? Disque jockey e tal, né? E aí eu falei, opa, cara, quero seguir nessa aqui, não quero perder meu emprego. Quero seguir nessa aqui. Então, já que eu sei operar, agora eu vou botar a minha prática aqui, né? Que eu treinava lá no meu quartinho pra fazer isso aqui. E aí comecei a fazer, cara. Eu operava a mesa. Enquanto não mudou o sistema, eu operava a mesa de manhã e entrava antes de madrugada pra fazer o horário da madrugada como locutor iniciante. Ah, pra você depois conseguir... Aí, cara, era muito engraçado porque eu tava fazendo a locução, né? Fazia a locução e depois saía da locução, ia pra técnica do estúdio e operava a mesa pro locutor que chegava. Então, eu trocava de horário com o cara e ele continuava lá enrolando um pouco, eu saía, dava a volta e pegava a mesa de som e tocava o programa com ele até meio-dia, uma hora da tarde. Então, foi um período de muito aprendizado, assim. De ralação total, né? Não dormia direito. E ainda na época... Pouco depois já entrei na PUC, em Campinas. Então, era, meu, era faculdade até 11 horas da noite, aí ia dormir das 11 até umas 3 da manhã, acordava às 3, pegava às 4 como locutor e até de manhã, até às 7, pegava às 7 e ia até a 1 como operador. Cara, foi um aprendizado intensivaço, assim. Sim. E que me trouxe até aqui, cara. Mas lá mesmo, desculpa te cortar, mas lá mesmo você conseguiu fazer a fusão das... Sim, sim. E aí a rádio passou a ter o sistema de disque jockey mesmo, aí eu passei a operar a mesa e falar. E depois aí de mais uns dois anos, assim, vim pra São Paulo, comecei a trabalhar, trabalhava lá ainda, fazia folga aqui em São Paulo, na 89, na época. E então eu fazia durante a semana lá e vinha pra São Paulo no nosso final de semana e fazia 3 horários. Então sábado eu fazia, sei lá, de manhã um horário e à noite e domingo fazia mais um horário. Geralmente eu pedia pra fazer de manhã pra já me liberar e domingo na hora do almoço eu já pegava o busão e ia pra Campinas. Cara, era uma vida de aprendizado, cara, mas foi onde eu aprendi muito do que eu sei, porque o rádio ele te prepara, né, pras situações. Tanto que depois, quando eu entrei na MTV, foi um dos valores que eu senti que as pessoas reconheciam em mim. Você conseguiu segurar uma onda ali, de uma ancoragem, falar sem ficar só enrolando, enchendo linguiça, sabe, falar com alguma propriedade do assunto. Claro que você tem que se preparar e tal. Mas foi uma baita escola, cara. O rádio pra mim é uma das mídias mais legais. Eu tenho pensado como o rádio tem uma força. Isso aqui, de alguma maneira, traz um resquício do que é o rádio. E é muito louco porque é algo que teoricamente era pra ter morrido e está se reinventando de alguma maneira. O podcast está trazendo de novo algo. Não só o podcast, mas isso que eu estava pensando ontem, olha que doido. Porque assim, cara, você está correndo no parque agora, você não quer assistir nada, você está ouvindo. O rádio, todo mundo falou assim, meu, rádio acabou, rádio acabou. Não, o que está acabando é a TV aberta. E o rádio está voltando, está voltando com toda a força do mundo. E doido que é o rádio falado, né? É! O rádio falado, porque a música está on demand ali, você tem as plataformas digitais de música e que você vai buscar o que você quer ouvir a hora que você quer ouvir, né? Cara, isso tudo está ligado, tudo a gente está falando, na verdade, da mesma coisa, cara. Você vê a MTV, a derrocada da MTV como era antes, ela aconteceu por conta da internet e da demanda pessoal ali dos conteúdos, né? Ela cumpriu uma função da internet hoje no adolescente da minha geração, né? É, exato. Ela apresentava os clipes. Exato, mas aí você tinha que, ah, vou esperar chegar a garagem do Edgar, sei lá, no caso dos programas que eu fazia. Ah, vou esperar chegar a grande hora e vão passar, ah, o ponto zero que tem os lançamentos e tal. O disco MTV que era às sete da noite. É, o disco, a parada, o cara ia esperar para ver. Não, ele dá o clique aqui, ele vê a Madonna agora, ele vê o Rolling Stones aqui agora, né? É, o modelo do disco MTV é totalmente ultrapassado. Você tinha que ligar para pedir qual clipe você queria ver. Que era muito próximo da rádio, né? A programação inicial da MTV, quando a gente ia em pé ali com o fundo eletrônico atrás, no chroma key ali, cara, era o rádio. Só que tinha uma galera lá falando, né? Sim. Tinha uma coisa que eu gostava na MTV, que é quando eu uso ela muito de referência, que é a precursora da internet. Vocês tinham uma falta de estrutura em termos de verba que contava a favor, porque tinha uma criatividade absurda ali, cara. Absurda. Graficamente de edição absurda. O promo é uma referência, né, cara? Sim. Se a gente fazia uma comunicação em que o jovem se reconhecia no elenco da MTV, os caras do promo em termos estéticos, de design, gráfico, essas coisas eram muito à frente. Os caras muito criativos, muito talentosos e que foram também desbravando aquilo junto, né? Todo mundo ali, cara, na MTV aprendeu ralando e fazendo, sabe? Por isso que o tosco virou uma linguagem, né? Exato. A coisa que era tosco... Não. É feito desse jeito porque esse jeito é... É o jeito legal. É o jeito legal. É o jeito legal. É cult, né? Não, virou. Virou uma coisa, uma referência estética, né? Que, você vê, eu acho que a juventude estava tão ávida a consumir e ser tratada... E não ser tratada como idiota, assim, né? Eu acho que a MTV teve esse papel fundamental, assim, de tratar o jovem como um ser pensante, tratar de assuntos cruciais, não só para a sociedade como um todo, mas para a juventude, temas comportamentais, não só na área do entretenimento, que obviamente era a grande DNA da empresa, né? Música, enfim, jornalismo musical e tal, mas comportamento, sabe? Campanhas incríveis. Quando... Me lembro a campanha, por exemplo, da AIDS, né? Que a gente... De conscientização com relação à AIDS, o tema... O termo diz que a AIDS não era uma questão de um grupo de risco, era uma questão de um comportamento de risco, se tirando o estigma de grupos específicos, né? De minorias... Acho que isso foi, cara, foi um grande passo ali, sabe? Uma grande evolução na maneira de comunicar e de jogar a real mesmo para as pessoas, no sentido de aceitarem mais, de entenderem melhor as diferenças, sabe? Então, acho que tem um puta ponto aí para a gente nesse momento da nossa história, sabe? E é engraçado hoje, eu fico pensando você falando, eu já tinha pensado isso sabendo que você viria aqui. Cara, a MTV, ela foi responsável por tanta coisa que era quebra de paradigma num país que a gente não tinha essa polarização, que hoje tudo a galera dá um jeito de politizar e colocar numa bola. Então, eu lembro a primeira vez que teve um beijo gay, acho que foi no beija-sapo, não fica comigo. Isso foi no fica comigo. Isso, cara, ninguém falou que aquelas pessoas ali ligou aquilo à política, porque hoje é isso, né? Hoje se tem isso, é comunista, não sei o quê. Cara, como eu sinto falta dessa função que a MTV cumpria, mas num Brasil que hoje já não estamos mais vivendo, né? Era muito bom isso. A gente está falando de quê? Anos 90? 2000. É, 90, 2000. É, eu entrei na MTV um ano e pouco depois que ela inaugurou. Ela inaugurou em 90, eu entrei, sei lá, do meio pro fim de 91. É bem começo. E, cara, eu nem sei porque eu falei isso. Não, porque ele falou isso... Ele está falando da quebra de paradigmas e tal. Eu acompanhei mais anos 2000, né? Eu tinha três anos em 2000. Isso, isso. Então, eu lembro que essas coisas... O primeiro beijo gay que eu lembro que ninguém questionou. Não é que no dia seguinte, na escola, alguém falou assim, vamos parar de assistir MTV. Imagina! Sabe? Não tinha isso. Tinha aquela campanha maravilhosa que no meio da propaganda vinha uma vinheta assim, desliga a TV e vá ler um livro. Cara, maravilhoso. Entre um anunciante, entrava a propaganda da escola e depois desliga a TV. Cara, isso era muito bom. E ficava aquele ruído de imagens. Isso! As vinhetas da MTV, lembra? Era muito ousado, cara. A própria propaganda da MTV... Isso! As minhas vinhetas. Essas vinhetinhas... Eram super reflexivas. Eram geniais. Não, Hermes e Renato, né? Hermes e Renato. Isso! O Hermes e Renato, precursor dessa coisa da internet, que é o cara em casa fazendo uma peruca, imitando a mãe e não sei o quê. Já era Hermes e Renato levando isso pra TV, né? Mas que engraçado. Eu tô perguntando também esse negócio do tempo, tanto pra entender... Tentar me identificar... É isso. É que a Juventude do Larram foi TV Tupi. Isso. Não, não. É só... O prédio da MTV... É o prédio da MTV. É o prédio da MTV. Isso. Ele tem algum... É isso. Embaixamento. Ele ia lá pedir autógrafa pra Vanusa. Falou um menininho de 20 anos no canal, né? Não, mas eu sou geração MTV total. Mas eu tô falando porque, primeiro, por causa dessa história do beijo gay, porque a gente fica pensando, né? É... Novela. Todo... Todo o processo pra... Tudo bem que o tipo de público que é atingido é outro. Tem uma pessoa que tá lá no interior de não sei lá da onde. Classe D. Eu entendo que tem esse cuidado. Mas a gente tá falando de muitos anos antes a MTV tendo outro tipo de postura. Isso. Né? E tô falando isso também porque você falou assim... Ah, a MTV saiu e a internet entrou. Mas é tão engraçado porque a gente falando dessa modernidade da MTV... Porque é muito moderno isso. Isso é atual hoje. Isso. Como que a MTV terminou esse programa? Eu não me lembro mais o que que aconteceu. A internet engoliu a MTV nesse sentido? Cara, a MTV que eu participei e que eu fiz parte, ela terminou com muita modificação durante esse período em 2013. Eu saí de lá em 2006. Fui pro Multishow. É... Que era um programa maravilhoso que era o circo de merda. Circo de merda. Porque o circo era meio tudo que eu já tinha feito na TV condensado ali. Mas voltando a MTV, ela terminou em 2003 do jeito que é. Aí a Abril entregou a concessão do uso de nome e tudo. E hoje ela é o que é. É um canal a cabo. Eu nunca mais vi assim. Porque também é... Nem eu não sabia nem que existia mais. Não, hoje... Hoje o Larram perguntou a mesma coisa. Acabei de avisar pra ele que... A MTV ainda eu falei, não... É a cabo, mas... Ela é a cabo e é muito mais um... Reality shows, né? Tem esses de férias com o ex que eu ouço falar e tal. É... E ela perdeu essa... Efervescência, né? Esse DNA, né? Que criou a marca, né? Mas isso também lá fora eu acho que mudou muito. Mas enfim... Depois em 2006 eu saí e em 2013 teve a festa de entrega do prédio. Foi quando a MTV saiu daquela estrutura física. Aí a gente foi lá, teve a transmissão ao vivo. É... Durante o dia inteiro todo mundo se encontrando. Aquela festa. As câmeras, os cortes dos vários andares. Não só nos estúdios. Mas tudo acontecendo por ali. As pessoas se encontrando. Foi muito legal. Foi muito emocionante assim. Sabe? Esse momento assim. Foi... Foi revolucionário até aí. Até isso. Prazer a Deus. É a despedida da Astrid, né? Foi. A Astrid fez a... Sabe que a Astrid inaugurou a emissora em 1990. E aí foi ela que foi a última a sair. Olha só. Que legal. O... Foi muito... Assim... Esse período foi muito enriquecedor pra todo mundo que passou por lá. Eu fiquei... Sei lá. Mais de 14 anos lá. Mas mesmo quem passou por um... Por um breve período, foi marcado ali pelaquela efervescência e tudo que tava acontecendo ali, sabe? É porque é engraçado, né? Porque, óbvio, o tempo muda, as coisas mudam. Mas de tudo que a gente tá falando, eu acho atual. Entende o que eu quero dizer? Claro. É o que você falou. Não dá pra saber que música que vai tocar. Não é isso. Mas esse projeto, ele me parece tão a cara da internet na TV. Não, mas daria... Ele é a coisa mais moderna que daria pro cara pedir música hoje. O cara tá fazendo uma live ao vivo e os caras... É diferente. Eu acho uma linguagem moderna, sabe? Ela ainda é atual. Mas respondendo o que você falou, eu que sou dessa geração, eu acho que a internet deu uma matada na SMTV porque perdeu o frescor da novidade, dessa quebra de padrão. Porque a emissora, querendo ou não, a Globo, a Record, a Band, todas as emissoras abertas elas têm aquele padrão, né? Tem. De programa de auditório e tal. É a grade de programação. Isso, a grade de programação. De manhã, todo mundo na programinha de receita. Aí você fideliza, você vai fidelizando o público. E a MTV tinha essa informalidade constante. É o que você falou. Tinha um jornal só sobre notícias de música, que era muito legal. Programa de clipe, até o de humor era diferente. Mas eu acho que a internet, ela começou a trazer pro jovem tipo assim, a MTV já não é mais só ela que faz isso. Já posso ver em outro lugar. É que é quase como eu apostasse que eles poderiam se reinventar, entende? Já que eles eram tão modernos. Acho que eu lembrando que tá me vindo essas vinhetas e tal, e eu lembro que eu ficava de cara. Eu falava assim, cara, olha que demais isso. Eu acho que eles inspiraram. Essa é a questão. Talvez eles foram exatamente o modelo pra se trazer pra internet. É o que os influencers hoje são, talvez. Aí falando dos VJs da época, uma migração pro digital, não sei. Mas eu acho que, pela demanda mesmo, pela maneira como as pessoas passaram a enxergar o conteúdo e consumir esse conteúdo, aquele formato ficou um formato mesmo datado. Ficou um formato que, ainda mais pro público que move as tecnologias, que é o público jovem, né? Consome isso. Pô, vocês mesmos brincaram aqui. Tiktok. Tiktok, cara. Tiktok, cara. Ou assim, ou você fala em Tiktok, eu falo, cara, eu acho que eu tô muito velho pro Tiktok. Eu vou até o Twitter, assim. Mas a gente tá velho. Facebook eu acho medonho, assim. Instagram. A gente usa o Tiktok pra soltar o nosso conteúdo, não é pra fazer dança. A gente tá lá e dá esse bate-papo aqui. Sim, cara. Aí você tem que estar nos tentáculos ali pra aparecer. Faz sentido. Tá tudo certo. Mas eu acho que tinha a curadoria também, né? Esse trabalho de curadoria fosse numa programação de um programa de videoclipes e tal. Pra você entregar pras pessoas, olha, aqui você vai ver os lançamentos. Aqui você vai ver os hip-hops, os raps e tal. Aqui você vai ver os sons alternativos. Isso tudo tinha uma entrega. E tinha lá um VJ, né? Com autoridade pra falar daquele assunto. Hoje esse consumo, ele tá na internet. Na mão das pessoas. De um influencer. E um influencer, ele pode influenciar pra uma coisa que a gente considera demais, do caralho isso. Ouve uma merda qualquer, sabe? E ainda assim ele vai ser uma influencer. Né? Sim. Mas eu acho que o principal é o que o Edgar falou. Como era uma linguagem muito do jovem, eu acho que o que matou é o instantâneo da internet. Exato. Essa questão de tipo assim, fica comigo hoje às dez e meia. Não, eu quero ver a hora que eu quero. E ele falou uma outra chave que é importante. Quem era a alma do público é o jovem. E o jovem hoje, ele é uma máquina de novidade. Isso. Né? Não dá. Então, não dá. Você já tá... O cara já quer coisa nova e o que que é novo. E a internet traz isso numa velocidade absurda. E não tem o tempo de espera, né, Lahan? Não tem mais o tempo de espera. Hoje já não tem mais o tempo de espera. Por exemplo, a novela... Cara, a novela tá com os dias contados. Não tem como. Eles vão ter que fazer streaming mesmo da novela. Por quê? Porque a gente assistia, por exemplo... Seis meses pra entender o que que vai desenrolar. Meu, hoje você mata três temporadas de um dia pro outro, cara. Numa maratonada só. É, e acabou. Mas acho que a novela é uma questão de mudar, que eu acho que alguém já vai lançar uma novela. Não sei se é a Amazon. Não, vai ter que... Não tem, mas é isso. Vai gravar a novela e dura seis meses como se fosse uma série, né? Meio que isso. Mas ela vai ficar na hora inteira? Não entendi. Todo dia, né? Não, não. Isso você vê que é a questão do formato, né? Então, tá. Você pode ver como série. Capítulo a capítulo, um por dia, se você quiser. É. Mas você fica tão ligado naquele roteiro que é incrível, naquela história que é demais, que isso é maratona. Exato. Aí você vê com um perfil de quem vê um filme. Isso. Que vê um filme inteiro. Mas é engraçado. Eu acho que vai mudar efetivamente, Barros, quando passar mais uma geração. Sim. Porque ainda a gente tem o resquício. A nossa geração é uma geração que viu novela, que acompanhou. A da minha mãe é muito engraçado. Eu lancei... Eu tô num filme agora com o Hassoun, no Netflix. E aí, a minha mãe queria saber que horas. Pra ela... Ela não consegue entender. Eu já falei isso. Mãe, você assiste a hora que você quiser. Mas... Agora, ganhou. Não tem ano. Dá um play. É dificílimo pra ela entender que ela pode pegar às seis da tarde e escolher. E ela sabe. Ela vê a gente assistindo. Mas tem alguma coisa no cérebro que quer o horário, a hora pra sentar. Tem um lugar da familiaridade também. Por exemplo, ela poderia ver notícias na internet. Sim. Mas ela ainda gosta de ouvir a vinheta do Jornal Nacional. A voz do William Bonner. Tem esse lugar da familiarização, né? Isso. É, exatamente. O conforto ali. Ah, me sinto aqui. Então, tô em casa. Agora, tô ouvindo a voz do Bonner. Agora, tô em casa. Que tô bem. Olha, o Bonner já começou. Ainda não esquentei o... Sabe? Tem até o alarme da rotina. Então, acho que vai ter que mudar ainda. Vai ter que passar mais uma geração. Que aí é a geração que já veio. Mas acostumada com isso ainda. Mas eles estão se adaptando, cara. A minha mãe... Acho que tá em 78, vai fazer 79 agora. Tá no TikTok. Não. TikTok. Mas ela descobriu o YouTube na Smart TV. Na televisão. Ela fala, Maurício, você não sabe. No YouTube agora dá pra passar ali na Smart TV. Eu falo assim, a minha mãe. E aí ela fala assim, não. Agora é só no YouTube. Ela fica no YouTube e Netflix. Daí eu ligo 10 da manhã. Ela fala assim, não. Tô assistindo uma série e tal. É porque a noite não dá. Porque assim, eram quatro assinantes, né? Daí ela fala assim, a noite eles querem tudo assistir. Então eu prefiro assistir minhas séries agora. Aí ela vai assistir. Cantando ao lado delas. Não, fora a confusão de conexões. Depois que eu me liguei, cara, que tem uma coisa que era complicadíssima. Porque, por exemplo, deu pau no aparelhinho da NET. Queimou o aparelhinho da minha casa, da sala. E a minha mãe falou assim, não vou poder ver o filme da Netflix. Eu falei, não mãe. É NET e NETFLIX. Ainda se chama NETFLIX. Por que chama Tio Flix? Qualquer coisa. Aí, pra cabeça dela, ela falou assim, mas peraí. Não tem a ver. Eu falei, não mãe. Esse aparelhinho aqui é outra coisa. É cabo, outra... Então, cara. A limitação ainda é o tamanho da tela, né? Que eu acho que isso é o diferencial mesmo, né? De alguma maneira você pode ver o que você quer, a hora que você quer tudo. Mas desde que você esteja num lugar onde você tem uma Smart TV ali, né? Eu acho que a evolução é esses aparelhinhos aqui que a gente ia dando bolso, ele... O sistema holográfico, não sei como. A evolução pra você poder ver o conteúdo que você vê nessa telinha expandido numa imagem maior, né? Sim. Pro cinema, por exemplo. Isso são coisas que eu fico pensando e até preocupado em saber como é que vai andar isso, né? Porque cinema... Os filmes hoje estão sendo lançados diretamente nas plataformas digitais, né? Sim. Vários filmes já são lançados assim. E categorias vão entrando nas premiações, né? Também, né? Isso. Que abarcam esses filmes que são lançados por dispositivos em plataformas digitais e tal. Mas é uma questão. O que vai ser do cinema mesmo? Você vai sair pra ir numa sala de cinema? Até quando a gente vai conseguir ter esse ritual, né? Porque é uma coisa que é cultural, né? Talvez pra essa nova geração, que já nasceu com o menu, com as coisas digitais, eles não vão sentir falta. Mas a gente vai ficar saudosista, né? Tipo, pô, e aquele cineminha? Aquela poltrona? Agora a gente senta, esquece da vida, vamos ver esse filme. Tá tudo muito acelerado, né? E a pandemia acelerou muito isso, né? O cinema, né? Porque o cinema parou. Funciona há dois anos. Como a gente tá fora do palco que você fala... Meu, vontade de assistir uma peça de teatro que tem esse... Isso, teatro, é. Esse lance do saudosismo. Mas eu acho que a pandemia deu uma acelerada nesse processo, né? E agora... Afastou mais ainda. Realmente, porque o cara lançar um filme no cinema e pra distribuir esse material, fica muito mais caro. O cara... Netflix, acabou, cara. É muito trabalho. Como é que você vai exatamente chegar em todas as... Não, bicho, põe aqui que chega em todo mundo agora. Dá o play e pronto. É louco essa coisa do tempo, né? O consumo do tempo, né? A gente, no processo lá de formatar o Trago Boas Notícias... Qual é o programa de Boas Notícias? Ele tem um tom de narração que eu tive que buscar também, né? Que é uma fala bem natural, tranquilo, sem ser arrastado. Então, pra achar ali, não foi fácil, sabia? Porque eu tava habituado com dinâmicas, né? Então, na rádio, você tem uma dinâmica. Você projeta a voz de uma maneira. No podcast, o briefing era... A gente quer fim de tarde, a pessoa acabou, chegou em casa, quer ouvir uma notícia boa, quer desligar do mundo cruel. Cara, que legal. Dar o play ali. Então, é uma voz suave. As trilhas são calmas, os assuntos são edificantes. Toda uma coisa pro lado de... Pô, vamos lá. Tem coisa boa aqui, né? Aí, a gente lançou o programa. A gente tinha os primeiros episódios lá na faixa de doze, treze, quinze... Às vezes quinze minutos, assim, né? Duas, três histórias, assim. E... Aí, a gente foi junto com o UOL, juntamente com o Spotify, que é um produto original do Spotify. Então, olha gente, vamos tentar arrumar umas coisas aqui. Essas coisas de tempo de retenção, né? Então, diminuímos o tempo um pouco. Aí, chegou nisso que eu falei, uns oito, dez minutos e tal. E... E eu tô dizendo isso porque, às vezes, as pessoas elogiavam. É... E eu ficava meio puto com o elogio. Porque eles elogiavam, eu falava assim... Olha, um podcast muito bacana, cara. Coisas muito legais. Olha, é rapidinho. Dez minutos, não precisa ficar perdendo tempo. Cara, é rapidinho. Eu falava com a minha produtora, Juliana. Ela falava... Caraca, isso pra mim não é elogio, cara. Senta aí e escuta essa porra, bicho. Relaxa. Mas aí a pessoa vai dizer assim... Ai, é o tempo de eu buscar meu filho na natação. Hum, hoje passou, hein? Não, cara. E outra... Essa... Esses... Esses comandos de ouvir dobrado. Acelerado no YouTube. Acelerado no YouTube. Nossa, cara. Cara, eu fiquei muito deprimido quando eu entendi isso. A gente já esteve aqui também falando sobre isso com o Paulinho Vilena. Cara, meu. Só que era de mensagem de WhatsApp, né? Então. Agora tem. Eu tenho um personagem no canal que é deprimido. Ele fica em casa e ele foi se acabando na pandemia. E ele fala doido, mas ele fala tudo assim. E é todo assim. O tempo dele é assim. Sim, sim. De repente eu comecei a ver uns comentários assim. Maravilhoso. Mas eu assisti em Velocidade 2 hoje. Nossa! Matou a essência do personagem. Não, e eu não entendia o que que era. Porque eu não tinha... Depois que eu fui no Configurações, eu falei, cara... É pra acelerar. Só que assim, o personagem, a função dele é ser um cara que tá... Nossa! Já ficou... Ele foi se abobalhando. Sabe o que que é isso, Marcelo? Cara, é... Essa pandemia que a gente vive de ansiedade, na verdade. O mundo tá ansioso, cara. A gente não para mais pra ouvir. A gente não ouve com atenção aquele momento aqui e agora, né? Cara, a gente tá em outra. A gente já quer saber qual é a próxima. Isso. O que que vai ser depois daqui? Ah, não. Vai daí. Demora muito isso. Ah, eu tenho que esperar tudo isso. Ah, eu quero olhar aqui as minhas mensagens. Eu não vou olhar pra... Sabe? Aí você... É um vazio que vai se criando. E uma superficialidade que vai sendo afirmada, reafirmada. Que, cara, eu não sei, viu, meu? A gente vai ter que... A gente vai tá muito doente, assim, nesse sentido, eu acho, sabe? Infelizmente, eu vejo assim. É... Você não ter tempo pra mais nada, você achar que não tem tempo pra mais nada, né? É uma doença, cara. É uma doença social fudida, assim, cara. Uma frase do Dostoiévski, no Idiota, né? Que é assim, meu tempo é inteiramente meu. Isso é Shakespeare, Barros. É, mas é assim... Não, é muito, muito, muito deprê. É bom, né? É bom, é bom. E a gente... Eu acho que é muito complexo, porque a gente não tá falando do jovem. É... A gente entrou nessa. Sim. Entrou nessa. Quando eu vejo, eu tô numa... Eu tô num... Conversei com ele. Sim. Tô num processo de ansiedade absurdo. Sim. E é... A gente tá com um programa novo, produtos novos e trabalhos paralelos. Quando você vê, você tá agoniado, não sabe nem porquê. E é essa sensação de que tudo tem que ser... O WhatsApp, ele se tornou... É... Eu ponho no computador e eu tô fazendo... Escrevendo um roteiro. É... Vem 50 mensagens diferentes. Um pra uma locução. É... Um pro trabalho. A resposta da nossa reunião. Quando você vê, você tá fazendo... Você tá tudo menos escrevendo um roteiro. Você tá fazendo 33 coisas. É... E aquilo te dá uma agonia porque você não consegue terminar uma coisa. Quantas pessoas já não foram embora dessa conversa? É... É verdade. É verdade. Voltando a falar de MTV, o que que você sente falta hoje nessa geração, mesmo tendo streaming, internet, uma porrada de coisa on demand, que você acha que não tem... Que tinha naquela... Naquela essência daquela MTV? Então, eu acho que a gente era um grupo, não é? A gente era um grupo reunido num espaço físico num determinado tempo. Era um... Era um time de VJs. Cada um com uma representação na audiência. A audiência enxergando na gente... É... 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 Eles mesmos, né? Então, a gente... Eu acho que isso não tem. Porque a gente tá muito com essa... Com essa onda dos influencers e tal. Mas cada um no seu... No seu quadradinho ali, no seu nicho, né? E na MTV tinha isso. Dessa união de um time. No determinado momento, reunido ali e conversando com os jovens. Eu acho que isso... Eu não vejo. Com toda a tecnologia que tem hoje, que na época não tinha. Eu acho que isso... Isso não rola. É... Não... E até tinha o lance de um apresentar o programa do outro. Não tinha? Tinha. Teve. Teve. Troca, troca, dividência. Exatamente. Tinha. De vez em quando os caras faziam essas, né? Troca... Cada um fazia o programa do outro. E... Você ainda cruza essas pessoas? Sim, sim. Quem que ainda é o contato? Alguns mais. Alguns mais. Outros menos. Mas... Cara... Casé. Brother. Marina. Sarinha. É... O Gordo. É... Bicho. Todo mundo ali. Ah, você vai passar o contato do Gordo. É um cara que seria incrível a gente fazer um papo. Seria incrível mesmo. Incrível. Uma história incrível. Agora só pegando esse lance de o que era antes e o que era hoje e... Porque... Realmente porque parece que a gente também... Ah, pô, antes que era melhor ou não. Mas hoje, por exemplo, o que que eu vejo e talvez até fazendo um paralelo do que era MTV, né? É... Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos, né? É... É... Eu acho que hoje, com todo esse acesso de internet, de todas as possibilidades... É... É... Você consegue... É... Se conectar com os seus ou com pessoas que pensam é... É... Igual você. Ou falando assim, meu... Isso daqui é legal, isso daqui é legal. É... 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 Questionadora... Que antes... A gente não tinha muito. Antes a gente... A gente... A gente via, por exemplo... Quando a gente pegava a MTV... Daí você falava, pô... Retratava o adolescente, o jovem, da forma que ele é. Né? Pô... Aqui, né? Porque antes era tudo... É tudo muito empacotado, né? A TV é muito empacotada. E... E hoje, eu acho que tem... É... Essa... Essa liberdade maior. Mas você diz o quê? Entre os jovens de se comunicar... Entre os jovens de se comunicar, de ficar mais politizada, de... 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 De tá entendendo, pô... O que tá acontecendo no meio ambiente, ó... Pera um pouquinho, não sei o quê. As discussões... Eu sinto... Por exemplo, eu sinto... A... A minha filha... Eu vi uma redação... Pô... É... 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 Tudo bem, pode ser pro bem, pode ser pro mal... Mas... Do que era a nossa... A nossa juventude... É... Mais inocente, entendeu? Não, mas como tudo... Acho que traz pontos bons e ruins, né? É... É... A... A capacidade que... Meu filho também tem 12... De absorver... Mas é isso, né? O que que ele tá absorvendo, né? Tem coisas bacanérrimas... E tem coisas que às vezes ele me mostra... Todo feliz... Sim... Empolgado... Pai, olha isso! E eu fico assim... Meu Deus... Opa... É, não... A Rafa... Não, não de pesado... Sim... Mas de gosto... Do tipo... Cara, será que ele vai ter esse gosto? Que bobagem... É... A outra menorzinha, cara... Começa a fazer a Rafa... Coisa de artesanato... Não sei o que... Não sei o que... Que você fala assim... Cara... Onde que... E... Então tem esse lado bacana também, né? Quando a gente pega o streaming, né? Você fala assim... Meu... Eu posso conhecer várias culturas ao mesmo tempo, né? Então eu vou assistir um filme coreano, um indiano, um não sei onde... Então tem esse lugar... Nós estamos aqui só por causa dessa abertura, né? O Embrura Pra Viagem existe por causa disso, né? Sim... Mas é isso... É o acesso, né? Você ter acesso a esse conteúdo, né? A qualquer tipo de conteúdo... Isso é incrível... A priori é incrível... Mas... É... Vem... Muito lixo junto, como você falou, né? Sim... Vem coisas que você fala... Puts... A gente tá sendo bombardeado por uma tranqueirada de coisa... Que... Que antes não tinha... Porque não tinha meios dela... Dessa tranqueirada chegar em você... Ou não tinham tantos meios, né? E hoje tem... Então você tem que... É... Desenvolver um... Eu acho que a gente também... Entra como um trabalho de educação... Nós, como pais... Enfim... Educadores... Junto com... Com as escolas... Os professores... É... A ensinar sobre isso, sabe? É o que buscar... Cara... Isso aqui é uma coisa maravilhosa... Isso aqui... É um adianto na nossa vida... Mas pode ser um atraso... Se você perder tempo com aquilo... Ficar horas e horas com aquilo... Que não te leva... A lugar nenhum... Cara... Vai ser nocivo... Vai ser uma coisa ruim... Agora... Aí tá na mão de cada um, né? Que dá o clique... Sim... Que vê ali, né? Crianças hoje já tem lá... Ele já faz assim, né, cara? Nossa... E o meu filho tem muito... Ele divide muito com a gente... O que ele tá fazendo... Mas tem uma hora que você perde esse controle... Exato... E é isso... Se ele gosta de uma coisa idiota... Ele pode conseguir ver essa coisa idiota... Se eu tô tomando banho... Ele pode ver por horas... Uma coisa idiota... E... Assim... Como tem... Como chama, meu Deus... O cara que você ama... E que ele resolveu seguir... Meu pai... Não, não... Sério... O youtuber... O Castanhari... O Castanhari... O Castanhari é super legal... Desculpa aí, Castanhari... Não... Desculpa, cara... Mas é porque assim... Meu filho é seu fã... E é... E é um baita conteúdo... Sim... É um baita conteúdo... O Felipe entrou num dos episódios do podcast... Ah, que legal... Com aqueles toques para os estudos, né? As questões do Enem... As questões para os jovens estudarem e tal... Ele entrou... Ele é ótimo para essa geração... Ele fez uma... Ele teve um episódio... Uma história dele contada ali... Pô, que legal... É... Mas o de resto... Assim, não é de resto não... Mas é muito assustador mesmo... Porque... Vem uma... Uma coisa que não é só a tranqueirada... Mas é a influência que essa tranqueirada traz... A gente vai... A gente vai gravar um episódio amanhã brincando com isso... Assim, é um pai entregando o filho para o influencer... Porque... Cara, paga as contas já... Tudo que você já... Eu nunca acredito no que você fala... Faz o que você faz... Quer usar o cabelo que você está... Não acredita mais no que eu falo... Não tem mais... Então já paga as contas dele... O que mais me dá medo nisso... Por exemplo... Foi legal que você citou um monte de gente da época de VJ e DMTV... Que é uma galera que hoje eu vejo... Até hoje são pessoas extremamente esclarecidas... Que são vozes fundamentais... Quando eu vejo se manifestando e tudo mais... Mas eu não via esse... Esse obscurantismo que a gente está vendo... Esse conservadorismo no jovem... Isso me dá muito medo... Porque a gente está falando de coisas legais aqui... Mas... Existe um movimento conservador... Obscurantista... De coisas velhas que estão trazendo para o presente... Que estão plantando na cabeça do jovem... E eu sinto falta de lideranças assim... Então... Você falou do Castanhari... Ele é um cara muito legal... Porque ele comunica o jovem e fala... Cara... Vamos abrir o olho... Olha isso aqui e tal... Me dá muito medo... Porque o que o Barros falou... A gente é da geração... Pô... A internet abriu um caminho... Para a gente abriu... A gente já vinha de um... E a galera que já está nascendo... Tomando isso aqui como a realidade... E sem saber filtrar... Tem a coisa da caretice instituída... O Brasil foi escancarado... O Brasil está escancarado... E a gente viu nossas entranhas... E o nosso pior... E sempre existiu o nosso pior... Ele sempre esteve aí... É que agora ele ganhou um representante... Ele ganhou uma figura... Que vai definhando ali... Assim eu desejo... Politicamente... Enfim... Mas ele vai... Ele vai sendo... Ele vai saindo... Ele vai sendo colocado para fora... Como ele entrou também... Agora eu acho que... Eu discordo de você... Eu não acho que a questão é o conservadorismo... Eu acho que o debate das ideias progressistas... Conservadoras e distintas... É o que nos faz crescer... É o que nos coloca... Num desenvolvimento de sociedade... Desejado... Assim eu entendo... A questão é a desonestidade intelectual... Que paira nesse âmbito da polarização... E hoje em dia... Com tudo isso que a gente está falando... Essa possibilidade de propagar coisas falsas... Ela foi elevada à enésima potência... Então hoje o que é uma mentira... Pode ser uma verdade durante um tempo... Pode ser uma verdade durante a vida inteira... Pode ser uma verdade durante um minuto... Então... Uma inverdade durante um minuto... Então quer dizer... Uma fake news... Uma falsa notícia colocada ali... Ela vai ser vista... De acordo com quem está recebendo essa notícia... Então você vai... Uma notícia que é equivocada... Uma inverdade... Para quem quer concordar com aquela inverdade... Ele está achando que aquilo é... E aí... Essa busca pelo contraditório... Essa busca pela verdade... Requer... Não só intelecto... Mas requer... Uma boa vontade... Abertura... Então as pessoas hoje estão... É... Muito confortáveis... Ouvindo o que elas querem ouvir... Isso... É isso aí... As bolhas trazem esse conforto... Não é questão de ser conservador... Eu entendi o que você está dizendo... As bolhas trazem esse conforto... Ah... Pô... Olha aqui... A gente coincide no pensamento... A gente tem uma visão de mundo... Igual e tal... É... Eu aprendi muito nesses últimos tempos... Trabalhando... E... E nadando com esse tipo de... 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 De tubarão... E foi um desenvolvimento incrível... Com... Com relação a comunicação... E... E... Eu me orgulho de como eu... 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 Me saí dessas... Porque... É... Cara... Você tem que correr atrás... Você tem o dom da comunicação... No meu caso... Mas você não tem... É... A vivência naquele... Determinado nicho de mercado... Naquele determinado assunto... Então eu tive que ir... Cara... Tinha que... Tá... Up to date ali... Com tudo que estava acontecendo... Porque eu sabia que aquilo era... Seria tema e tal... E... Então eu percebi isso... Sabe... Não é a questão de quem é diferente da gente... A questão é a desonestidade intelectual que imputa certas verdades nocivas... E que na verdade é a chamada fake news... Então... Isso... Então você... Você... Elabora uma premissa... Falsa... Irreal... Pra justificar... É... Embasar o teu argumento... O que você quer dizer... Estratégicamente... Sabe... Então aí a desonestidade... Ela... Ela... Ela impera... E agora essas pessoas estão sendo desmascaradas... Eu acho que o tempo... De fato vai mostrando as coisas... Sabe... Mas eu tenho medo ainda... Viu... Não... A gente tem que estar vigilante... A gente tem que estar atento... Sabe por quê? Porque assim... Eu tava explicando... Pro motores de aplicativo... Ele falou... Pô... Fake news... Nessa questão... Pô... Como assim fake news? Falo... Cara... Você pode plantar fake news o que você quiser... Exato... Basta você ter uma grana, velho... Eu falei assim... Você faz o vídeo... Pá... Você posta... Você coloca milhões nesse vídeo pra impulsionar... É... Até... Os caras falaram assim... Ó... Estamos cancelando esse vídeo... Porque não tem esse filtro ainda... Até os caras falaram assim... Meu... Esse vídeo aí... Já virou uma verdade... Não só virou uma verdade... Como se você colocou... Uma bala de grana... Você colocou 10 milhões... Sei lá... Um milhão no vídeo... Você impulsionou... Já impulsionou... Fez assim... Já foi pra quem tinha... O pessoal já fez download... Já tá rolando no... E veja a gravidade... No WhatsApp... Acabou, mano... Disso que você tá falando... Associado à tecnologia... Eu fiz parte de um projeto... É... Ainda... Tá incubado ainda... Mas de inteligência artificial... De voz... Na minha área de voz... E... É um equipamento que você... Você grava... Eu gravei inclusive com o Sapiens... Eu gravei 4 capítulos lendo... O Sapiens e tal... E... E aí eles... O computador reconhece a tua... Inflexão... Os fonemas... Tudo... E aí você... Linha gerais, tá? É... Escreve um texto... E bota lá... Ele fala com a minha voz... Então... Cara... Isso é uma coisa... É... Assustadora a princípio... É... Hoje... Vocês viram... Recentemente teve um vídeo... Se eu não me engano... É do Tom Cruise... Tocando violão... Não sei... Era uma coisa assim... Não vi isso... E que não era ele... Então... Quer dizer... Tudo que a gente tá falando... Associado ao potencial tecnológico... Vai dar imagem... A gente vai chegar... Onde? Caraca... Qual é o lugar que a gente vai chegar? O cara vai colocar você falando... Que você não... Aí a gente volta naquele conceito... Do livre-arbítrio... Talvez, né? Associado... Enfim... A religião... A fé e tal... É... Cara... Qual o uso que você vai fazer dessa possibilidade tecnológica? Ele vai ser bom? Ele vai ser ruim? Cara... O mundo tem gente muito ruim, cara... Exato... Não... Tem uma matéria que apareceu... É... Um tempo atrás... Dessa coisa de voz... Que fizeram uma música cantada do... Do Fred Mercury... Por um... O Fred Mercury cantando em japonês... É... Essas coisas... É... O cara que nem existe mais... Essas coisas... É... 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 Aí você tem um projeto... Sim... Sim... Aí você tem um projeto de fake news perfeito, né cara? Porque daí vai falar assim... O Edgar falou isso... Coloca você falando... Na sua boca uma coisa que você nem ia falar e você fala... Cara... Você falou de ter grana, mas às vezes nem a grana... Assim... A grana ajuda... Mas... Hoje as pessoas estão tão propensas a ouvir o que elas querem... Que se eu fizer daqui um negócio grotesco... Eu já vi fake news que me mandaram... É... De grupos de família... Você fala... Cara... Não... É possível... É tipo... Um moleque fez essa piada... Essa zoeira... Tipo... Alienígenas estão... São de esquerda... É... Que você fala... Não... É possível... Mas isso passa... Sim... Porque se a pessoa quer ouvir aquilo... Ela vai propagar com dinheiro ou sem dinheiro... O dinheiro piora... Sim... E outra... Cara... Esses negocinhos aqui, cara... Hoje em dia você... Reconhecimento facial... Você não tem mais a digital... Tudo bem... Você tem a digital... Você tem o reconhecimento facial... Você tem o reconhecimento de voz... E aí, cara... Onde vai isso aí? Para onde está ainda isso daí? É verdade... Eu sou meio matuto tecnológico... Eu fico meio cabreiro... Você tem razão mesmo... Porra... Quem nunca... Viu lá... Aparecer no teu celular... Uma coisa que você falou que estava precisando... É... Nossa... Eu comentei aqui... O celular estava na mesa... Eu comentei aqui que estava precisando de um... Sei lá... Uma camisa nova e tal... E vem lá a camisa... É isso aí... Cara... Se está chegando isso... Está indo para algum lugar, né? E você, Edgar... Passou... É inevitável a gente falar disso... Óbvio, né? Porque se você botar teu nome na internet... Isso bomba... Como a tua saída da Jovem Pan... Sim... E tem um pouco desse lugar que a gente está falando... Não, tem total... É... Mas... Assim... É... E é tão diferente de tudo que a gente contou da tua história... Sim... Os caminhos que você seguiu... Sim... Eu entrei para fazer o Morning Show lá... É... Era um talk show matinal... Era para ser uma coisa... Foi uma coisa leve... Uma coisa de entretenimento... É... Papo... Risada... Um programa risonho e franco... Entrevistados... É... Convidados... No longínquo 2012... Delícia, delícia, delícia... Eu entrei lá... Acho que foi... 2013... Talvez... É... Quem fazia era o meu amigo, o Zé Luiz... Que está na 89... A gente trabalhou junto na 89... Trabalhamos em Campinas... Na época que eu comecei... Essa época que eu contei para vocês... O Zé trabalhava em outra rádio... E aí... É... Eles me ligaram... Me convidando para participar desse programa... E tinha uma pegada muito do Zé... O Zé tem essa coisa do humor... Assim... Né... Da graça... Tal... Da... Da troça... Que eu... Eu até falei... Cara... Eu não... Eu não... Eu não consigo fazer isso aí... Não é o meu... Não... O coordenador... O Marcelo Eduardo na época... Não... Vem... Vamos lá... A gente vai moldando aqui... Vai ser bacana... A gente vai trazendo... Para o teu jeito... Eu falei... Beleza... Vamos lá... E era uma delícia, cara... Porra... Bacana... Aí... Aí veio... Veio a... Veio a política... Começando a contaminar o programa... É... É uma emissora que tem um... 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 DNA jornalístico... É... Já... Desde sempre... E tal... E a eleição do Bolsonaro foi contaminando... Contaminando a programação... Não só em termos de assunto... Mas em termos de... Direcionamento de pauta e conteúdo... E... E... Contratações também... Né... E aquilo foi... Foi... Ficando... Pesado... Aí o entretenimento... Já não era... Tanto tempo... Era o menor tempo... E foi... 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 E chegou no que chegou... Né... É... É aí que eu falei... Que eu tive que correr atrás... Porque a minha... Paixão... A minha... O meu ofício... É o... É o da comunicação... Né... De comunicar... Sim... E o assunto política... Nunca foi um assunto... Que foi matéria-prima... Para eu desenvolver... O meu ofício de comunicador... E tal... E aí eu... Nunca fosse um idiota político... Sempre... Em quem eu... Que eu ia... Dar o meu voto... As conjunturas políticas... Tudo isso sempre fez parte de mim... Embora eu não tenha vindo de uma família politizada... Assim... Meus pais não eram muito politizados... Então... Aliás... Não eram nada politizados... E... Mas cara... Foi um corre-atrás... Que resultou assim... Em algo que me fez... Crescer também... No sentido de... Bicho... É eu que temos... Se vira aí... Eu acho que eu me virei... Eu acho que eu fiz o que eu podia... Eu acho que eu fui fiel à minha verdade ali... Eu acho que eu fui fiel... A minha visão de mundo... Eu acho que eu combati... É... É... Pelas coisas... Nas quais eu acredito... Tudo... É... Claro... Alguns momentos... Eu não me orgulho... De debate... Acalorado... De briga... De bate-boca... Isso tudo me deixava muito mal... Mas foi um aprendizado... Cara... Foi um aprendizado que... É... Na dor... Assim... Na dificuldade... Mas foi um aprendizado... É não... Porque eu te... 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 Te vejo... Na tua história... É... Sempre foi o Edgar Boa Praça... Boa Praça... Você nunca foi colocado... E nunca precisou ser colocado em xeque... Porque o que aconteceu ali foi isso... É... Não... Total... Tavam colocando em xeque seus valores... Sim... E um cancelamento... Assim... De todas as partes... Sabe... Isso... Que... Mas isso... Isso... Isso me... Me pegava... Assim... Quem você se importa... Quem você admira... Quem você... Dá valor... Seja ele... Um indivíduo... Ou seja um grupo... Ao qual você se vê inserido ali e tal... É... Aí vem a... A maior... É... O maior incômodo, né? No caso, né? Mas, cara... Eu... 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 Só tenho respostas boas... Eu... As pessoas que se aproximam pra... Pra falar... Pra conversar... É... Vem me parabenizar... Vem me agradecer até... É... Muitas das pessoas que... Que me... Ofendiam na época... Me escreveram... Me... Me fazem apartes no Twitter... Fala... Pô... Eu... Xingava pra caramba... Caraca... Hoje eu concordo com você... Eu concordo com você... Mas, cara... Isso... Cara... Isso é pra mim... É... Cara... É... É muito bom ouvir isso... Não, mas você... É gratificante ouvir isso... Isso... Você foi íntegro, né? Cara... Isso... Cara... Eu sou íntegro... Eu sou... Cara... Eu sou esse cara aqui... E é isso... Eu... Então... Eu acho que é um pouco isso... Mas eu não me coloco melhor do que ninguém... Não... Não... Não é nessa questão... Ah, eu... Minha visão é a melhor... Ah, o meu... Só que eu... Assim... O que me pegava mesmo... Era essa desonestidade intelectual... E ali não era um mar favorável... Pra o meu tipo de pensamento... Exato... O meu tipo de pensamento propagar... Ser propagado... Exato... Você foi íntegro com você... Ah, não... Sim... Com as suas ideias... Com o seu ideal... Você não se corrompeu... Não, não... Não... Foi quando eu falei do... Você sempre foi um cara muito boa praça... Por onde você passou... Super plural... Até musicalmente... Vamos dar as mãos... Ah... Mas... Eu até... Mas faltou ele contar uma parte engraçada ainda... Eu acho até fofo quando você fala assim... Cara... Eu me arrependo de... Cara, você foi tão educado... Quando a coisa chegou no lugar... Eu falava... Gente, vontade de pegar aquele negócio... E dar a cabeça de alguém... E você foi educado... E você foi até o limite da educação... E falou... Agora eu vou embora... Eu tive o limite ali... Teve um... Sim... Teve um... Um estouro assim... Que aí foi... Ah... Feio pra caramba... Mas... Eu acho que ali ainda... Eu... Eu... Cara, eu tô feliz... Eu tô bem... Tô em paz comigo... A melhor coisa é... Você... Você... Receber o carinho de quem você sabe que te ama... E... E que gosta de você... E que te... E que te... E que endossa o teu comportamento ali... Sabe? Então quando eu ouço algum tipo de comentário assim... Eu fico feliz... Falo... Cara, valeu a pena... Não foi à toa... Valeu demais... Não foi à toa... Não... E agora entendendo a trajetória do programa... Porque também... Ver o final... E ver como... Sim... Aquele nível de embate... Eu falo assim... Como que o Edgar topou esse programa? Mas não... Era outro projeto... Sim... Foi se transformando... Se transformando... E virou isso... Porque assim... Não combinaria... Eu não chamaria no casting... Eu não ia falar assim... Cara, vamos botar o Edgar aqui... Que isso aqui vai dar um... Sim... Sim... E a coisa... Então te... Eu vejo... Tem muita gente... A Paulinha é minha amiga... A Paulinha é... Uma querida amiga assim... Adoro a Paulinha... É... Acho que tem gente... Pessoas íntegras ali... Mas que não... Não vão aguentando assim... Sabe? As pessoas vão chegando num ponto... É... Que não vão aguentando mais aquele ambiente... É muito nocivo... É tóxico mesmo... Não é saudável... E é uma coisa... É... Eu sinto que... É incentivada pela... Pela estratégia... Da emissora... Claro... Cada vez mais... E o público que vê também... E que tem apreço pra esse tipo de coisa... É... São essas pessoas que dão os cliques... Sabe? Que... Que... Se for pra odiar... Pra falar mal... Vai lá... A grande maioria das pessoas... Ouve em silêncio... A tal da maioria silenciosa... Que presenciou... Eventualmente tenha visto tudo o que aconteceu ali... E... E... E ficou com... Com vergonha alheia... Ficou com... Com o pé atrás... E... Enfim... É... Cara... Mas é o que eu digo... A vida é um aprendizado... Sim... É... Eu... Fico orgulhoso... Quando eu olho pra trás... E vejo... Embora um caminho árduo... Perseguido... Mas... Como eu trilhei essa... Essa trilha aí... E quando dizem... A história vai contar... Não tenha dúvida... Exato... É... Você tem uma história de outubro pra contar ali... Só faltou contar uma parte... Da época que você vendia... No shopping tour... Vendia cueca... Que eu comprei umas cuequinhas... Você comprou? Você comprou... Tinha a Ishizaki... Não é? E o cara fazia bem pra caralho... Eu sei... Eu sei... Você sabe que essa história do camelô eletrônico... Eu vi esse termo uma vez... Eu vi numa vejinha... Eu acho que era Silvio Santos... Silvio Santos tinha sido... Camelô antes de ser o apresentador... E... E o shopping tour, cara... Foi uma época que eu... Pô... Moleque... Chegando em São Paulo... Foi a época que eu mais ganhei grana... Assim... Naquela época era... Pô... Eu fazia... Pra você ter uma ideia... Era um... Eu ganhava acho que... 300 reais na época... Por loja... Nossa... Por loja... Quando a loja eu comprava a minutagem dobrada... Era 600... Tinha dia que eu gravava 10... Nossa... Caramba... Por dia... Você podia ter ensinado o Will... Ele ficava naquele programa de vender anel... Só fazendo a locução... Oi, Edgar... Obrigado a nada... Velho... Muito obrigado... Obrigado a eu, cara... Foi demais... Acabou... Foi demais... Pô... Você é um cara que a gente admira a trajetória... Obrigado... E é bom que é o que o Laran falou... A gente tem batido muito papo com o ator... É legal conversar com outras pessoas de comunicação... Muito mais próximo até disso aqui... Que a gente tá se propondo a fazer... Massa... Muito legal... E velho... Saliento de novo... Baito orgulho da sua trajetória... E já te falei que você é fofo... Já falei... Ah... É... Passa as suas... Meus filhos às vezes não acham... Cara... Não... Porque o que você... A maneira como você conduziu as coisas... Eu já tinha perdido a cabeça há muito tempo... Valeu, mano... Meu velho... Deixa suas... Suas redes sociais aí pra gente... Cara... Eu tô no Twitter... É... Edgar... Underline Piccoli... O Edgar tem D mudo no final... E o Piccoli é com dois Cs e um L... Tô no Instagram como o Edgar Piccoli... São as minhas dicas que eu mais... Porque eu vou passar pra minha mente só... Trago boas notícias... Trago boas notícias... Trago boas notícias, cara... Diário, de segunda a sexta-feira... Você pode ouvir tanto pela plataforma ECOA... Dentro do site do UOL... Do portal UOL... Como no Spotify... Coloca lá... TBN... Trago boas notícias... Mãe... Você que só vem com desgraça... Assim... A pandemia passando... A minha mãe sai do quarto e fala assim... Lockdown na Europa... Pra ela... Ela vai amar... Ela vai falar... Mãe, ouviu? Ai, feliz que ia te falar... Caiu a TV bem na hora... E a pandemia... Muitas pessoas se mobilizaram a boas ações... Por conta da pandemia... Não, ótimo... Que legal... E uma coisa que a gente tem feito no programa... É assim... Você indicar... Um Instagram... Um Youtuber... Uma série... Alguma coisa pra galera que tá em casa... E que não precisa ser famoso ou não... Mais pessoas tinham que ver isso... Peraí... Uma série ou...? O que você quiser... Qualquer coisa... Não, sério eu tô vendo o The Sopranos... Tony Soprano pra mim é o meu... Maravilhoso... Maravilhoso... É o clássico que eu não vi... Maravilhoso, cara... É incrível, assim... E vão fazer um spin-off, acho... Vão fazer? Ah, eu tô vendo... Tô curtindo... Já vi na batida, assim... Também maratonando... Tô na terceira temporada... Tem coisa pra ver... É... E algum Insta que você siga... Que seja... Por qualquer motivo... Insta... Cara... Marimun... Eu acho uma fofa... Você falou fofa... Marimun é uma coisa que dá vontade de se abraçar... Ela, assim... Marimun... A Marimun... E do Twitter, que eu acho que tem um perfil que tem uma comunicação legal ali... É a Rosana Herman... Acho que ela... Muito legal... Ela tem um humor que me agrada... E o Xinaína... Que é o Xina... É... Ele... Ele... Tem também uma maneira de se comunicar... É... Que me faz rir, assim... Ele... Xinaína fala sobre o que? Eu não sei... O Xinaína é músico... Ele é um músico... Era VJ? Ele foi VJ... Tinha a banda Del Rey... E ele faz o Del Rey... Com o repertório do Roberto Carlos... Aliás, ele me convidou pra dar uma canja agora... No Estúdio SP? No Estúdio SP, é... Eu já fui em show dele lá... É... Preciso falar melhor com ele sobre isso... E... Ele era do Sheik Tosado... Daquela leva pós-Manguebit... De Pernambuco e tal... Tinha lá o Sheik Tosado... Depois Carreira Solo... Tem vários discos aí... É um figura, cara... É um comunicador... Um artista que eu acho bem legal... Ele põe... Ele tem uma cachorrada... Ele mora no sítio... Então tem a Renatinha Very Crazy... Que é a cachorrinha dele... Vocês vão adorar conversar com ele... Não, vamos embora... Vamos embora... Não, e é legal... Eu estou pegando um monte de dicas... Eu vou seguir um monte de gente... Que eu não conhecia... Que é bacana... Sim... De tudo... Desde humor, futebol... Um monte de coisa... É... Essa galera aí... É o que me veio agora... Obrigadasso, meu velho... Valeu... Obrigado mais uma vez vocês aí... Sem bater no microfone... Porque é isso aí... Obrigado de verdade...